Música Vamos botar meu rito! É o terceiro encontro internacional de palestras e portuguesas! Música Olá! O programa Aplauso de hoje passeia por universos artísticos bem diferentes. De um lado, o requinte, o compasso do jazz e da bossa nova. Do outro, a alegria e a leveza da palhaçaria. Para começar, vamos conhecer a banda porto-alegrense Delicatessem. O grupo The Jazz e bossa nova, formado em 2006, tem três discos lançados no Brasil e no exterior. Música Com o projeto Cidades Universitárias, a banda percorre 12 municípios gaúchos em uma turnê que tem como público a comunidade acadêmica. Aqui em Santa Maria, o show da Delicatesse integrou a programação da Semana do Servidor Público da UFSM. A apresentação lotou o auditório da SESMA. Confere aí! Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?